Gabriel usa transporte por aplicativo quase todos os dias. Quando entra no carro, a primeira coisa que faz é pôr o cinto. Deve eu sempre lembrar para evitar acidente, né? E se ocorrer, é não machucar nem tanto o motorista quanto o passageiro. E será que os motoristas sempre lembram o passageiro? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Você coloca o cinto, por favor? Coloco sim. O senhor sempre precisa fazer esse pedido para o passageiro? Constantemente. Tem pessoas que colocam, tem pessoas que não colocam. E aí, se o senhor pede, está tendo muito atrito por conta disso? Sim, alguns passageiros criam problema. O negócio, gente, é essa dificuldade do motorista de aplicativo, é porque dependendo da forma com que o motorista pede para que o passageiro faça alguma coisa, ele acaba fazendo uma avaliação ruim e isso acaba interferindo no trabalho deles. E aí, muitas vezes, é por isso que vocês levam esse passageiro sem cinto de segurança. O que essa avaliação negativa interfere no trabalho? Bom, se o motorista é constantemente mal avaliado, a nota dele cai, ele pode ser suspenso do aplicativo e o aplicativo vai meio que deixando ele de lado também, ele vai recebendo menos chamadas. Desde o acidente envolvendo o participante de reality, Rodrigo Mussi, que estava em um veículo conduzido por um motorista de aplicativo, o assunto passageiro sem cinto de segurança no banco de trás ganhou repercussão. Uma das principais empresas da categoria já emitiu um aviso que, a partir da disponibilização de uma ferramenta, quem se negar a usar o equipamento poderá ter a viagem cancelada e ainda ser bloqueado. Eu bloquearia porque é um risco você levar a pessoa dentro do seu carro sem estar com o cinto de segurança colocado, inclusive pode gerar infração, a multa. O Ricardo também acha a medida importante. O cinto de segurança é necessário para poder manter a integridade das pessoas, não só do motorista, como também dos passageiros, e eu faço questão de que o passageiro use. Embora acredite que terá muito atrito, igual quando se passou a exigir o uso de máscaras. Agora que ficar a cargo do passageiro decidir se vai ou não usar a proteção, o Ricardo continua se protegendo e dá um jeitinho. Tem até máscara no carro, de graça. Eu uso e aí, querendo ou não, ele fica assim um pouco meio envergonhado, né? E aí acaba muitas das vezes ele colocando. Mesmo com as flexibilizações, continua proibido andar no banco da frente. É uma regra das empresas de aplicativo. Mas muita gente arruma problema com isso. No último domingo, uma motorista grávida denunciou que foi agredida em Goiânia por uma passageira embriagada. Ela queria se sentar no banco da frente sem usar máscara. O vídeo mostra tapas e murros. Eles acham muitas das vezes que é regra imposta por nós, motorista. E na verdade a gente só segue o que manda no aplicativo. Sem constrangimento, né? Eu tento esclarecer pra pessoa, olha, pra sua segurança, pra sua saúde e pra minha.